E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Cair tudo, né? Como sempre, gente do céu, eu não sei mais o que eu faço com o meu cabelo Vou tentar marcar a cabeleireira dessa semana Na verdade, não vou mais Acabei de pensar que eu ia Aparecer um... Toda vez é assim, né? Você vai e planeja uma coisa, aí aparece um... Dá um problema Você tem que usar o dinheiro daquela coisa pra outra coisa que é emergência mais importante Aí você deixa o outro plano de lado História da minha vida Já não vou marcar o cabelo, porque agora eu lembrei que vou ter que gastar dinheiro com outra coisa Gente, estamos de volta A reação aí do álbum do Duz Eu fiz reação de algumas já, tá? Não me lembro qual Porque no momento... Ai, maus lençóis Maus lençóis e bons lençóis Foi isso que eu fiz, não foi? E teve mais uma outra Não, eu fiz reação de três, se eu não me engano, tá? Então se você tá querendo reação do Duz e não viu essas Procura aí no canal que tá aí Eu vou deixar no final do vídeo pra você assistir Nesses vídeos teve algumas que vocês me pediram muito Eu separei aqui Algumas pra eu fazer Várias pra eu fazer na real Não vou conseguir fazer reação do álbum inteiro Gente, o álbum é muito longo Tem mais de, tipo, 30 músicas Eu não vou conseguir fazer reação do álbum inteiro Eu estou fazendo o meu melhor aqui Vou fazer esse vídeo de reação aqui duplo Porque eu sei que vocês estão muito na ansiedade pra assistir As reações dos álbuns do Duz Então já é mais fácil gravar dois em um Que vocês já assistem, né? Mais rápido E vou gravar um outro também Que também vai ser duplo, tá? Já tô avisando agora pra você não ficar ansioso Porque eu odeio essa coisa de ansiedade Então calma que vai sair Esse daqui eu vou fazer O Flores Mortas Que foi uma que vocês pediram muito Que é um feat com o Kamaitashi Não errei o nome E Rodrigozinho Produção do LR Beats E também vou gravar outra Que chama Desisto de Mim Está fora de ordem? Sim, está fora de ordem Essa é a faixa 6 e 4 Já ouvi nos comentários Vocês querendo me comer Viva que o Duz falou Tem que assistir em ordem Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Gente, por favor, hein? Por favor Tá cobrança aí, hein? E depois eu vou gravar outras duas Que vocês pediram muito também Já vou até avisar qual Pra você não ficar ansioso Que é Aliens Estou muito curiosa Pra essas quatro faixas, tá? Essas foram o que vocês mais pediram Assim, vocês falaram Indy É inadmissível você não ouvir Essas faixas Porque, tipo, estão muito boas E Frank Stein Essa Frank Stein? Frank Stein? Não sei como ele fala Essas outras duas Vão ser no outro álbum, beleza? E aí concluímos o álbum As reações do álbum do Duz, beleza? Não faremos reação de todas Como eu falei Mas, por favor Tentem focar no que eu estou fazendo No meu esforço Do que eu estou fazendo Ao invés de só falar do que eu não fiz, né? E como se eu não estivesse fazendo absolutamente nada Tente ignorar o meu cabelo Se você puder fazer isso, meu bem Já está tudo maravilhoso Porque está parecendo um ninho de passarinho E assim vai ficar Porque eu estou sem psicológico Energia para pentear esse cabelo agora E eu não vou pentear ele agora Porque eu não sou obrigada Deixa eu te contar uma coisa Você não é obrigada a pentear seu cabelo Caso você não queira Não é Eu, hein? Vamos lá Flores Mortas O nome é muito interessante Eu não te espero Linhas sentimentais Vamos que vamos E play Nossa, falei muito, né? Esqueci que o vídeo é duplo Eu tenho que fechar a boca Não tem energético, não tem nada hoje Tomaram o meu energético Dias passam Saiba que eles nunca voltam Problemas assombram E sempre sabotam Hoje essas pessoas me citam Me notam Não guardei flores mortas Num baú no satão Você foi embora Porque eu deixei O que eu faço agora Se o que causei Vim lá de fora Fora da lei Missão renova São minhas sementes Submersivo igual Titanic Friesa nos cálculos Carregando alguns tiques Repare bem a porrada Os cliques Sorriso e tristeza Que acompanha um belo drip Que Apesar de tudo Hoje eu me sinto renovado Apesar de tudo Ilumino Sou iluminado Tipo você Dando luz Ao que deu luz As nossas vidas Faltam bandages No mundo Meu amor Veja as feridas Por isso que só de ter acreditado Uma vez que era possível Eu já tava errando Por isso que eu falei Que o amor é fome O que nos fode É essa sede Que tá sempre me matando Minas cê sabe Eu não valho nada Por isso minha revolta Com o mundo E com essas migalhas No fundo do buzz Em várias paradas Lembro de nós transando Sem se importar com nada Confesso a verdade Que eu sinto falta Das gramas Que a gente queimava Em uma madrugada Saudade do jeito Que cê cavalga Lembro de nós Viveram sem se importar com nada Gata Eu vim do ar de rock Melangolia Eu trouxe Sabendo quem tá cercado A minha volta Eu sumo Mas sempre que eu sumo Eu volto ultimamente Ando buscando o céu azul E algumas notas Eu surfo só quando eu quero surfar Eu vou pra praia lá Pra dentro de Mangaratipo Me inspiro sempre Quando a lua surge Entre as nuvens É aí que eu entro Com essa batida Os dias sempre são difíceis Meu bem Meu bem Mas tem coisas boas também Eu tô na vibe Charlie pra ultimamente E desde então Ninguém manipula minha mente Os dias sempre são difíceis Meu bem Meu bem Mas tem coisas boas Também Eu tô na vibe Charlie Brown ultimamente E desde então Ninguém manipula minha mente Seus flores queimadas Tem um aroma foda Será que a água levanta Essas suas flores mortas Sente o peso das dores Se é estar vivo agora Nem toda lágrima É sinal de fraqueza Então chora Não vou te perder Te levo no meu bloco de notas O parco de notas Grita Mas eu foco Cês que não notam Muito mais que notas O aluno respira Amor esses gritos Com um giz colorido Num mundo tão cinza Discografias tão frias Fiz companhia Pra ruas vazias Tirei da lista Tinha abandonado a minha vida Trouxe flores diferentes de novo Vamos abraçá-los com o nosso fogo Com o nosso fogo Cê foi embora Porque eu deixei O que eu faço agora Se o que causei Vim lá de fora Fora da lei Missão renova São minhas sementes Nossa Simplesmente Ai minha mãe tá ligando Simplesmente tudo Sobre esse som É perfeito Não tem Eu não sei nem o que te falar Peraí mami Já te ligo Maravilha Simplesmente Gente Eu vi nos comentários Eu leio tudo o que vocês falam Tá Vocês falando Indy Não fica preocupado Se você não conseguir escolher Uma preferida Porque todas são muito boas E cara Eu 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 tenho que te dizer Eu não consigo mais escolher Uma preferida Porque cada música que eu escuto Eu falo que é minha preferida Gente Essa daqui Simplesmente tudo A parte dos três A letra É uma música Nossa Eu queria muito ter feito Parte dessa música Sério Tipo assim A música que eu escuto Eu falo Cara É muito bonita Sabe Tipo Eu queria muito Ter escrito Sabe Você entende O que eu tô sentindo Minha mãe ligando de novo Cristo A produção musical É extremamente sentimental É extremamente linda Doce Tudo que eles cantaram Assim É de cair a boca Muito, muito lindo Vou poupar meus comentários aqui E outra coisa Que eu quero dizer muito rápido Eu entendo muito Que vocês falam Que Ai tem que fazer reação De todas Eu entendo isso Tá Às vezes Não sei se parece Que eu tô brava Não Eu só tenho Sinceridade De falar as coisas Com você Entendeu Como eu me sinto E tal Não vou ficar fingindo Aqui Então eu tenho Sinceridade Pra falar as coisas Da maneira que eu sinto Mas não quer dizer Que eu tô brava Tá Inclusive Eu entendo Eu entendo Eu entendo que vocês Dizem que querem Reação do álbum inteiro Porque a gente Amo Doce E tipo Todas as músicas São muito boas Então eu entendo Vocês falarem isso Beleza? Só pra deixar registrado Agora vamos pra próxima A próxima chama Desisto de mim Produção do Celo Você é foda Não Produção do Celo Você é foda Não consigo Desculpa Mas eu não consigo Não consigo Depois que uma tag Do beatmaker Pega na minha cabeça Já era Pegou 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 Tem dois minutos e cinquenta e dois Tô preocupada Em o nome da música Ai meu Deus do céu O Duz quando quer Aliás Essa que a gente fez em ação Me lembrou muito A vibe de Condor Assim sabe Me deu Vibes de Condor Ai Condor Nossa senhora Vamos lá E play Por isso que eu falo Que eu não vou falar muito Mas eu não consigo gente Mais forte do que eu Ai o visualizer maravilhoso Esqueci de falar Maravilhoso Maravilhoso Eu amei Simples e maravilhoso Vamos Marcelo você é foda Marcelo você é foda Voltamos pro quarto Ei Outra vez Não me encontrei Baby eu sei Todas as vezes Que eu Desisti de mim Desisti de mim Desisto de mim Desisto de mim Já cansei 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 de mim Já não existem mim Não resistem fim Carburando green Face that speed Bem prometa sim Outra tipo assim Ursas no meu lean Só queria o fim Você sabe que Foi desse saquia Hype fake Desses caras Não tem como Maioria dessa cena Não tem como Olha o show dele no cena Como dá sono Metem marra com flocops Estão te enganando A vocês e seus espelhos Quem será ambos Ninguém aqui mais respeita Onde estamos Olha quem se selegeram Pra onde nós vamos Querem ter minha colheita Sem ter meus danos Querem ter o meu segredo Querem meus planos Sei que eles tão com medo Pois só tem panos Querem paga de bandido Com esses canos Fundamento é fundamento Crime não é sonho Faz falta o que passa Saudades de casa Saudade não passa Desistir de mim 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 Já cansei 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 de mim, já cansei de mim Muito claro, né? Tudo o que ele quis passar Muito claro As maravilhosas Eu tenho que não ter um pingo de vergonha na minha cara Mas assim, é um pingo mesmo pra gravar com esse cabelo Tem o que eu esperava mesmo Eu acho muito corajoso, assim, da parte do Duz, né? Fazer uma música falando tudo isso Porque geralmente as pessoas não falam, né? Eu sempre disse isso sobre o Duz, né? Que ele mostra e fala e abre as feridas, os medos, as incertezas dele Que a grande maioria das pessoas Meu Deus, minha mãe de novo, gente É uma pessoa insistente, é uma pessoa insistente, hein, Verô? Linda, espera um segundo, chuchu Eu vou terminar o vídeo e já te ligo A maioria das pessoas não mostra esse lado, entendeu? E aí você lança uma música Que o título da música é Desistir de mim E na música você literalmente canta sobre isso E faz um videoclipe retratando isso, né? No videoclipe você vê Quando a gente vai pro fundo do poço Vamos ser bem claro Que aí a gente fica naquela de não querer fazer nada Não querer sair de casa Não querer absolutamente nada, entendeu? Parece que a gente não tem força pra nada E aí você vai da cama pra sala Da sala pra cozinha Da cozinha pra cama Da cama pra cozinha E você fica nesse ciclo, entendeu? É literalmente o Desistir de mim Eu acho muito, muito sincero E muito corajoso da parte dele falar isso Porque eu acho que todos nós temos dias E não só dias, às vezes momentos, fases da vida Em que a gente literalmente desistiu de si, tá ligado? Tipo, de si que falou? Acho que é, né? E ele cantar isso É muito corajoso da parte dele Falar tudo isso, sabe? Mas não me surpreende Porque o Duz sempre fez isso O Duz sempre deixou claro, sabe? O Duz, o Dudu Sempre fizeram isso Falaram sobre a luta, né? A dificuldade As dificuldades da vida A luta deles contra a ansiedade Contra a depressão Contra tudo isso Isso é uma das coisas que me faz Me identificar muito com o trabalho deles, entendeu? Eu sofro muito com essa coisa de ansiedade Muito, gente Muito, vocês não têm nem noção, assim E depressão e tal Então, tipo, eu consigo me identificar muito Com tudo que ele cantou E principalmente com o videoclipe, entendeu? Sabe? Eu consigo pensar em momentos não muito distantes Por exemplo, em que eu desisti de mim Acho que não é nem a palavra Tipo, velho Eu realmente Não era nem da cama pra sala Era da cama pra cama, entendeu? Tipo, esse ano eu tô falando Então, eu acho que pessoas que Assim como eu Muita gente consegue se identificar Com os trabalhos dele, entendeu? Tem momentos bons Que ele canta coisas boas Que ele canta coisas engraçadas Que ele canta putaria Tem momentos que ele canta coisas lindíssimas Como na primeira música Que a gente fez reação Pra você refletir E tem momentos que ele só quer falar Da tristeza e da dificuldade mesmo De levantar da cama Porque tem dia que gente Levantar da cama A gente tem que fazer uma força Mas é uma força que Quem sabe, sabe Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau